É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área aí, tá passando pra vocês a sequência, sequência de Dó menor, beleza rapaziada aí, Dó menor aqui ó, vem com Dó com sete, ou pode ser esse Dó com sete, Fá menor, Si bemol com sete, depois a gente vem pro Mi bemol. Do Mi bemol é pro Lá bemol, Dé meia diminuto, Dé menor com quinta menor e sétima, tanto faz, o Dó com sete, pra cair pro Dó menor, em vez de você cair pro Dó menor, você vai subir novamente, vai fazer um Sol meia diminuto, e o Dó com sete, depois vai vir no Fá menor novamente, aqui vai ter um Fá sustenido diminuto, e a caidinha, Dó menor, Si menor, Si bemol menor, Mi bemol com sétima, Fá bemol com sétima, Ró é ó, Sol com sétima, e Dó menor aqui, ou Dó menor com nona, pra terminar no banjo Oliver aqui, beleza rapaziada, você que ainda não comprou seu banjo, compre agora, se liga no som aí. Beleza rapaziada, é isso aí, sequência de Dó menor. E aí